Boa noite, mais uma apreensão da DIC de Chapecó, Divisão de Investigação Criminal. Na data de hoje, dia 6 de abril de 2020, realizamos mais uma operação policial decorrente da investigação que deu caso à operação exorcismo no mês de fevereiro aqui em Chapecó, ocasião em que foram presas diversas pessoas pela prática de tráfico de drogas e também posse regular de arma de fogo. Na data de hoje, procedemos à prisão de mais seis pessoas em flagrante, quatro homens e duas mulheres, bem como apreendemos um adolescente e conduzimos um outro indivíduo na posse de drogas para consumo. Todos os seis indivíduos, depois de investigações realizadas pela equipe da DIC, estaram comprovados como autores de prática do tráfico de drogas do tipo maconha e também cocaína. Apreendemos significativa quantidade de maconha enquanto esses indivíduos se deslocavam para fazer uma entrega no bairro Palmital, aqui em Chapecó, e também, posteriormente, uma pequena quantidade de craque, sendo 30 e poucas pedras em uma residência no bairro Seminário, mesma residência essa que havia sido alvo de uma busca e apreensão no mês de fevereiro. Portanto, resultado da operação policial, mais de R$ 20 mil em dinheiro apreendido na residência dos traficantes, dinheiro esse todo oriundo do tráfico de drogas, significativa quantidade de maconha, craque e também aparelhos celulares apreendidos, sendo seis presos em flagrante, quatro homens, duas mulheres e também um adolescente conduzido pela prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.